Todo mundo já percebeu e doeu no bolso. Em 2020, a cada mês que passa, sobe o preço de mais produtos, principalmente os de alimentação. Eu comprava ovo de três e pouquinho, foi quase sete, não baixou mais não. A Brenna é dona de casa e fez a média de gastos com comida. Ultimamente percebeu que a compra do mês está mais cara. Até uns 300 reais eu já achei que aumentou, já teve compra com economia. E antes eu economizava 300 reais. Não é para menos, do mês passado para cá não foram só os industrializados que subiram de preço. Como também verduras e frutas. O aumento do tomate passa de 18% e o da batata inglesa chega a 17%. As frutas também estão mais caras. Acontece que com a pandemia as pessoas foram obrigadas a ficarem mais em casa e o consumo com a alimentação aumentou demais. Ao mesmo tempo, produtores e indústrias tiveram que diminuir a capacidade de produção quase que pela metade. Com a procura maior do que a oferta, o preço de quase tudo subiu. Isso quando não acontece, como em alguns produtos, que mesmo caros demais, o supermercado ainda precisa exigir uma limitação para a venda por cliente. É o caso do arroz, que neste supermercado está sendo vendido. Três pacotes por cliente e mesmo assim cada pacote é quase 30 reais e o óleo. Sete reais o litro e mesmo assim, se eu quiser comprar, é no máximo 10 por cliente. Isso acontece quando está faltando o produto no mercado. O preço estando mais alto não indica que o dono do supermercado ou o produtor esteja lucrando mais. É o que diz este economista. Até para produzir, ficou mais caro. O custo de produção aumentou pelo preço do dólar. Os pesticidas, os fertilizantes que hoje vão na terra, aumentaram porque são baseados em dólar. Então, naturalmente, o preço do produto lá na terra, ele já sai caro. Em outubro, isso ficou ainda mais evidente. O índice nacional de preços ao consumidor teve a maior alta dos últimos 10 anos e foi parar em 0,89%. Para se ter uma noção do quanto aumentou, em outubro do ano passado, o INPC foi de apenas 0,04%. O que favorece essa grande diferença é que nos últimos 12 meses, a inflação subiu 3,92%. Nós temos, por exemplo, nesse mês, o maior aumento do preço do arroz e do óleo de soja dos últimos 25 anos. Os economistas dizem que alguns preços podem voltar à normalidade a partir de janeiro do ano que vem. Mas não é para se animar tanto. Para a economia entrar no eixo de verdade, ainda vai demorar. Possivelmente, a gente vai ter uma normalização somente do país em si, a recuperação da economia, para 2023. Isso se tudo correr normal, se nós não tivermos mais a incerteza de mercado, se aparecer uma vacina e principalmente os empresários voltarem a investir no mercado. Obrigado.